Lucas entra com pedido no Ministério Público e pede indenização por falas de Jojo Todinho. Assista. Pois é, gente. Lucas Souza está processando a Jojo Todinho. Era algo de se esperar, não é uma novidade. Porém, ele está pedindo a prisão provisória da Jojo. Ele entrou, sim, no Ministério Público, no Rio de Janeiro, com esse processo. Por quê? A Jojo fez aqueles stories falando que se ele pisar no Rio de Janeiro, ele vai levar a porrada. E aí, ele entrou com uma ação protocolada no Ministério Público do Rio de Janeiro, afirmando que ela tem envolvimento com o grupo de extermínio do Rio de Janeiro e está pedindo a prisão previsória domiciliar com tornozeleira eletrônica ou medida protetiva contra ela. E não para por aí. Ele também está buscando uma ação indenizatória e pretende, por meio de uma liminar, gente, bloquear os valores que a Jojo recebeu, tanto por conta do reality da Fazenda também, como também o que vem da Globo. Então, são dois processos no meio dessa história que ele está pedindo. Para ser bem honesto, eu acho que não tem necessidade. Olha para mim. Acho que foi demais. Eu estou bege. Pois então. Até o momento, pelo que eu vi, a Jojo não se manifestou sobre o assunto, né? Sobre essa questão desse processo, esse pedido da prisão provisória. Mas, gente, pedir a prisão de alguém não é algo assim de vou ali na polícia pedir a prisão de alguém, né? Eu acho que é algo muito grave e a que ponto chegou essa história? Eu fiquei surpreso. Jojo, vai falar mais alguma coisa para sentar mais um pouco ainda? Meu sonho. Meu sonho é ver a live da Jojo hoje. Nossa, eu acho que de duas, uma, né? Até o momento, eu achei que ela não ia falar mais nada. Mas como está falando de um suposto envolvimento dela com grupos de extermínio do Rio de Janeiro, é uma acusação extremamente grave. Muito grave. A ação indenizatória também, o Lucas está pedindo. E os bloqueios, né? E os bloqueios. E aí eu acho o jogo baixo, vou ser sincero, hein? Por quê? Porque pedir bloqueio de tudo que advém do reality da Fazenda e da Globo é uma coisa esquisita. Não é jogo baixo. Não é estranho? Claro que é, Bel. Não. Qual é a justificativa de você pedir isso? Lei Maria da Penha que ela pediu a medida protetiva. Eu, isso, gente, o Lucas, o Lucas, ah, desculpa, cara, desculpa. Sem se conhecer o Lucas. Você acha que ele tem perfil pra ameaçar o Jojo? Não, mas eu digo assim, com que argumento ele vai pedir o bloqueio dos bens de Jojo? Tem prova. Tem alguma prova lá, porque o advogado não ia pedir isso de mãos vazias. Uma carta na manga. Tem alguma coisa? Obrigado.